Uma matéria que dizia, não sei se é verdade, que os filhos do Gugu parece que não vão passar o Natal com a Rosemíria, né? Pois é, Cátia, curiosas na situação, né? Afinal de contas a gente sabe que existe ali um conflito, digamos assim, ainda, né? Por conta do processo da Rosemíria, aquela história toda, querendo, enfim, entrar lá pra ter direito à herança do Gugu, tá brigando na justiça, mas parece que a situação entre os filhos lá e a mãe deram uma apaziguada, ao que tudo indica, tava tudo bem, eles são... Por menos as fotos que a gente vê e tudo mais, é isso. Nas fotos, nas entrevistas, nos vídeos, nas redes sociais. Na verdade, os meninos estão aprendendo a separar as coisas, né? Eu acho também, inclusive... Um problema é a da mãe com a família do pai, e o segundo é a da mãe com eles. Sim. Não dá pra gente misturar, tomar partido numa coisa, né? É que nem é saudável misturar. Não é saudável, é, então. É que durante um tempo teve um conflitinho ali, né? Entre o João e a mãe, na casa... Foi a morte do Gugu, tá todo mundo tão abalado. Agora, mas se tá tudo certo, por que que eles não vão passar, então, o Natal com a Rosemíria? Eu não entendi, vocês partem pra mim da história. Mesmo. Bom, também, em vocês do Brasil todinho, estávamos aqui começando a falar o porquê, por que eu não desouvir, né? Isso é real, que os filhos do Gugu não iriam passar o Natal, a festa de fim de ano, com a Rosemíria. Não sei se tá tudo bem entre eles, né? Sim, pra você ter uma ideia, ó, a Rosemíria veio pro Brasil, já está no Brasil, desembarcou aqui no Brasil. Os filhos, eles estão todos na casa em Orlando, lá nos Estados Unidos. Eles vão ficar lá e ela aqui? Então, não, eles também vêm pro Brasil. Essa é a grande curiosidade. Então, por que não vão passar junto? Porém, aqui no Brasil, quando eles chegarem, eles vão ser recebidos pela Aparecida, pela Maria do Céu, exatamente. Então, eles vão pra esse outro lado da família, na verdade, o lado do pai, e não o lado da mãe, que a Rosemíria deve passar também com os irmãos, com o irmão dela, enfim, com a família dela. Deixa eu te dizer que eu acho isso até um bom sinal, sabia? É sinal que a família tá aprendendo a separar as coisas. Porque a briga na justiça continua da Rosemíria, querendo provar a união estável e tudo mais. Mas se a Rose também não tivesse aberta pra isso, pra essa reconciliação com a família, ela não permitiria que os filhos ficassem com a avó desse jeito. Isso é um acordo entre a família, eu acho. Entre ela, os filhos, a mãe do Gugu, a Maria do Céu. Na verdade, se a gente fizer uma retrospectiva, embora as coisas hoje até pareçam um pouquinho mais calmas ou mais saudáveis dentro da família, não vamos esquecer que lá atrás foi justamente o irmão da Rosemíria vivendo com eles lá em Orlando, que a situação tornou-se um pouquinho saia justa. Acho que foi tudo, né? E quando a gente fez, você veja, recentemente, que a gente mostrou aqui no Melhor da Tarde, a campanha do Gugu Vive, né? Do fortalecimento e incentivo à doação de órgãos, lógico. A Rosemíria poderia estar? Poderia. Poderia. Não estava também. Mas aí, sabe o que eu acho? Poderia ser um afronto. Talvez a família pudesse achar que seria um afronto, ela tá ali. Concorda? Como tá a Dona Maria do Céu. Então, acho que elas estão... Eu acho que é um momento que eles estão aprendendo como lidar, em que momentos ela pode estar junto, se é a hora de ela estar junto ou se não é. É tão delicado, né? Eu acho que existe a família da mãe, a família do pai, tipo, a família da Rosemíria, a família do Gugu. Não existe, não. Mas isso existe de uma maneira onde a gente percebe um pouquinho esse distanciamento a partir do momento que os três filhos, ora, estão com a mãe, não estão com o lado do Gugu. Se estão com o lado do Gugu, a mãe não faz parte. Sim, mesmo porque, às vezes, a Dona Maria do Céu pode ser um afronto a Rosi estar junto nesse momento. Cada um lida e cada um tem tempo pra digerir as coisas, né? E é isso que a gente tava falando aqui. Eu acho saudável isso. O tempo realmente é o melhor remédio, é a maior solução, realmente, porque assim, ó, por exemplo, até pouco tempo atrás o João presenteou a mãe. Foi. Com uma joia, com brincos. Então, assim, realmente, se você falasse há um ano atrás isso acontecesse, você ia falar, não, é possível, porque eles estavam num conflito. Mas aí, eu acho que essa convivência diária, essa coisa toda, acho que acaba fazendo com que a harmonia volte, né? O momento de adolescência é muito difícil pra quem tá na adolescência e pra quem convive com o adolescente. Pra quem é mãe, pra quem é pai, não é fácil. No meio de uma história dessa, o pai morre daquele jeito que morreu, gente, é muito difícil. E o João teve que assinar toda a documentação, né? Sim, o João teve 19 anos, né? Gente, muito triste isso. Então, há uma achacoalhada, ainda mais porque o Gugu era o alicerce da família. Então, você perde o alicerce, então o prédio desmorona. Então, você tem que começar a reconstruir essas relações, não é fácil. Você lembra, a Rosi deu uma entrevista, né, naquele programa jornalístico e ela disse isso mesmo, que inclusive sobre a morte do Gugu, eles nem conseguem falar em casa. Não, é. E o João um dia chegou pra ela e falou assim, ah, mãe, vamos parar com isso tudo, vamos deixar na mão dos advogados, que a justiça resolva, mas a nossa vida dentro de casa vai ser como sempre foi. Por isso que eu acho que tá sendo saudável e, ao mesmo lado, a Aparecida, Dona Maria do Céu, também falando, bom, bom, vamos continuar vivendo? Então, não vamos pôr as crianças, né, como popularmente a gente sempre fala, as crianças, os meninos, no meio dessa história e vamos deixar a justiça decidir. Sim.